Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um módulo aqui do nosso curso Ionic 3 Hero Essencial. Um curso do ionichero.com e da CodeXperts Learning, Escola de Cursos Online de Programação na Prática. Então, nesse módulo, nós vamos trabalhar com requisições HTTP, certo? Nesse caso, eu vou te mostrar como você pode fazer requisições do tipo GET, tá bom? Então, nesse caso, nessa introdução, a gente vai conhecer uma ferramenta que eu vou utilizar aqui para simplificar a disponibilização do nosso back-end. E vai ser uma ferramenta que vai nos auxiliar aqui nessa disponibilização de uma API sem muita complicação e que todos possam ter acesso a ela sem precisar levantar um projeto, sem precisar consumir uma API externa, tá certo? A gente vai ter um controle em cada máquina, você vai instalar aí esse pacote e com isso vai seguir aqui o exemplo que eu vou mostrar para a gente poder ter a mesma API aqui para a gente, tá bom? Então, qual é essa ferramenta? Eu vou utilizar um pacote aqui, um utilitário de CLI que a gente vai instalar com o Node, que é o nosso JSON Server. O JSON Server, ele levanta para a gente uma API baseada em um arquivo JSON chamado de db.json ou qualquer outro nome de arquivo que você desejar, tá certo? Então, a gente só precisa definir, deixa eu só ir aqui abaixo para te mostrar, um esquema inicial no nosso... Pode ser dentro do projeto, pode ser em qualquer pasta e nessa pasta, executar o JSON Server, menos menos o watch e o nome do arquivo, certo? As demais coisas aqui a gente vai acabar vendo ali no nosso browser, mas ele vai disponibilizar para você alguns links baseados no esquema que você colocar lá no seu db.json. Então, isso simplifica bastante a nossa vida. Como é que a gente instala? A gente tem até ali o comando, eu vou aqui para o meu terminal, estou aqui na pasta do nosso projeto geral, né? Que contém aqui tanto o projeto Ionic quanto o projeto Angular e eu vou fazer aqui um, no meu caso, sudo npm-g json-server. Nesse caso, se você estiver no Linux ou no Unix-like, você precisa adicionar o sudo para ter acesso aí como root para instalar esse pacote. Caso o Windows dê algum problema de permissão, você precisa reiniciar o seu cmd ou qualquer interface de linha de comando que você esteja usando como administrador, tá bom? Então, eu vou executar, eu já tenho ele aqui, vou só colocar a minha senha aqui para poder instalar, no meu caso. Mas eu já tenho ele aqui na minha máquina e, de qualquer forma, eu vou colocar aqui e vou mostrar o processo para você, certo? Após ele instalar, eu vou criar aqui na pasta do nosso projeto, que vai estar lá no GitHub, que está no GitHub, uma pasta chamada API e lá dentro eu vou colocar esse meu db.json, tá? Então, deixa só ele instalar aqui para a gente. Então, ele já instalou aqui o json-server na versão 0.14.2. Ele atualizou aqui para mim quatro pacotes, tá? Nesse caso, como eu já tinha, ele acabou atualizando. E o que a gente vai fazer? Como eu comentei, eu vou criar aqui uma pasta usando o mkd. Você pode criar também usando o seu diretório de arquivos. Eu vou criar uma pasta chamada de API, vou entrar nessa pasta com cd, tá? E dentro dela, eu vou criar o nosso arquivo. Então, só para a gente manter aqui a utilização do nosso Visual Studio Code, como eu mostrei para você lá no começo do curso, eu vou abrir essa pasta dentro do nosso Visual Studio Code, para daqui a gente já criar o arquivo juntos aqui. Então, deixa eu trazer o meu Visual Studio Code para cá. Dentro da pasta API, eu vou clicar aqui no botãozinho de mais, que representa a criação de um novo arquivo, e vou criar o nosso db.json, tá bom? Então, é um json normal, eu vou ter uma chave principal. E, por exemplo, se eu quiser expor aqui para a gente, eu gosto muito de trabalhar aqui com produtos, então eu vou colocar aqui, ó, products. Ele vai ser uma rede de objetos, tá bom? Esqueci aqui das aspas. E aqui ele vai ser uma rede de objetos, eu posso colocar quantos objetos eu quiser. Então, vou colocar aqui um id, um, por exemplo. O nome desse produto. Posso colocar aqui... Del, Inspiron, acho que esse é o nome. Vou deixar só o id e o nome mesmo. Colocar aqui um Acer, id 2. Vou colocar aqui, só mais um aqui, id 3. Colocar aqui um Macbook Pro. Tá certo? Então, simples assim, criei o meu db.json, tá bom? Eu vou lá para o meu terminal, eu posso também executar o terminal aqui de dentro do Visual Studio Code, certo? Então, se nós viermos aqui na aba do topo do nosso Visual Studio Code, na aba View, a gente pode ver aqui abaixo o terminal, tá bom? E ele vai abrir aqui um terminal para você, ou você pode usar de forma separada como eu estou usando aqui. Para a gente manter ali, como é só uma ambientação aqui, mostrar o funcionamento desse nosso... Essa nossa API mocada aqui com o json server, eu vou executar aqui dentro do próprio Visual Studio Code mesmo. Como eu faço para executar? Como a gente viu lá no site, json-server, menos menos o watch e o nome do arquivo db.json. Então, se eu der um enter, ele carregou aqui para a gente, né? Carregou o arquivo db.json e os recursos disponíveis, ele lista aqui para mim. Então, por exemplo, se eu tiver... Suponha que você tenha aqui mais um recurso chamado de usuários, né? Opa! Nesse caso, vai ser um array de usuários. Usuários, eu posso colocar um ID aqui também. Um e, por exemplo, um first name, né? E você poderia ter mais usuários aqui. Perceba que quando eu salvo, ele já dá um reload para a gente, facilitando nossa vida, inclusive. E ele já tem aqui dois recursos, produtos e users. E a minha URL base é localhost 2.3000. Então, nesse caso, se eu acessar aqui no meu browser, deixa eu voltar aqui. A gente vai ter aqui, como eu estou fazendo uma requisição para esse endpoint, a gente está fazendo uma requisição get. Já já eu dou uma explicada melhor nesses pequenos pontos. E você vai ter aqui já a sua API simplificada para a gente poder trabalhar com as chamadas HTTP aqui dentro do Ionic. Então, se eu for aqui também em products, acho que eu coloquei products, isso. A gente vai ter aqui os nossos três produtos. Se eu der um zoom, só para facilitar. A gente tem aqui já tudo com a formataçãozinha de json. Nesse meu caso aqui, ele está bem formatado, porque eu estou usando aqui um componente do Chrome, uma extensão chamada de jsonview. Tá bom? Ele formata aqui para mim. Mas, de qualquer forma, aqui é só para a gente visualizar. Você não precisa desse preciosismo aqui no browser. Caso você queira, apesar de a gente fazer isso lá dentro do Ionic, a gente pode testar nossos endpoints, as nossas APIs e etc., usando um HTTP Client. E por meio dele, eu quero te mostrar o funcionamento aqui do REST. Então, um cara que eu gosto de usar bastante é o Postman. Já está até aberto aqui o site. GetPostman.com E ele começou como uma extensão do Chrome. E hoje você já consegue instalar ele de forma independente aí no seu sistema. Tá bom? Então, ele tem para os mais variados sistemas. Se a gente for aqui em Product Postman. Deixa ele carregar aqui para a gente. Ele tem essa interface aqui. Você pode clicar aqui em Download App. Ou, se preferir diretamente, GetPostman.com.br Downloads. E ele vai mostrar aqui o botão de download para a versão do seu sistema. Ou indicar outros, como Windows e Linux. Tá bom? Então, você pode baixar e instalar sem problema algum. É bem simples de instalar o Postman. Tá bom? E, com isso, tá? Isso aqui é só caso você queira realmente testar uma API por fora. Mas aqui eu vou utilizar para te mostrar de forma mais didática o consumo dessa API. para que quando a gente chegue lá no Ionic, a gente entenda por que eu estou chamando alguns métodos. Como Get, como Post e por aí vai. Então, deixa eu só iniciar aqui o meu Postman. Ele já está abrindo aqui para a gente. Então, aqui é essa tela inicial do Postman. Deixa eu abrir aqui uma aba. Deixa eu fechar essa outra aqui. Não vou precisar dela. Então, você vai ter uma tela basicamente dessa maneira. Ele vai ter um histórico aqui das suas requisições. Se você quiser separar essas requisições por coleções, você pode também fazer essas categorizações aqui. E a gente tem aqui a nossa aba do verbo HTTP representando a requisição que a gente vai fazer para o nosso endpoint. E esse endpoint pode ser ali, por exemplo, o nosso barra users. Tá bom? Então, resumindo aqui para a gente, o REST é um conjunto de padrões arquiteturais que visam trazer mais semântica para a utilização do HTTP. Alguma dessas padrões, dessas recomendações, é você ter essa semântica por meio dos verbos. Ou seja, você traz mais sentido à utilização dos verbos. E cada ponto de execução que você bater com esse verbo, você vai ter ali um recurso. E o ponto de execução, o ponto de chamadas, se chama endpoint, como eu comentei aqui. Eu tenho aqui um recurso que representa uma entidade, no caso users. E o ponto em que eu chego nele para ter algum resultado vai ser chamado de endpoint. Então, quando eu fiz aqui uma requisição do tipo GET para a minha rota barra users, automaticamente aqui eu me refiro a todo o link até users. Eu tive o resultado que foi o quê? O retorno dos meus usuários. Se eu chegar aqui via GET e passar o ID 1, perceba que ele trouxe para mim não mais um AR de usuários, mas um usuário em específico. E perceba que em nenhum momento eu removi o meu endpoint e users da minha URL, mantendo assim um padrão, uma semântica, e só acrescentei um ID, e com base nesse ID eu trouxe um dado em específico. Se eu mudo aqui o verbo clicando nesse SELECT para POST, nesse caso eu já não vou ter um endpoint barra, vou mandar um post para users, dentro do REST eu represento que eu quero criar um novo recurso, nesse caso um novo usuário. Aqui na minha aba BODY, eu vou mandar aqui um XWWW FORMURL ENCODE, para a gente ter uma representação do envio do formulário. E eu vou mandar aqui o quê? Eu posso mandar somente o first name, outro usuário. E com isso eu consigo, somente mudando o post, informando o dado no corpo dessa requisição, criar um novo usuário aqui para mim. Ele retornou aqui para mim o usuário criado com ID 2. Se eu voltar aqui o meu verbo para GET, em barra users, você vai perceber que eu tenho agora dois usuários criados. Então perceba a facilidade de a gente levantar uma API com JSON Server e a simplicidade em seguir o padrão REST para representar ou para criar as nossas APIs. Tá bom? Então, com o users barra 1, por exemplo, passando um put, nesse caso o verbo put do HTTP me representa que eu quero atualizar um recurso, eu simplesmente posso dizer aqui que o nome do usuário é 1, é Nanderson Castro agora. Se eu enviar, ele me retorna aqui, ó, é de 1, first name agora já está atualizado. Se eu mudar aqui novamente para GET, recuperar aqui, vou recuperar todos os usuários. Então, se eu enviar, ele já traz aqui, ó, usuário atualizado. Se eu quiser remover um usuário aqui dentro de uma API REST, eu não preciso ficar mudando o endpoint, eu vou mandar um verbo delete, só que eu preciso representar quem eu quero remover, né? Para não fazer aquele famoso update sem o error. Mas aqui é só uma brincadeirinha, tá? Eu vou passar aqui um 1 ou 2, não sei, você que escolhe. E se a gente enviar, ele retornou vazio. Se a gente voltar aqui para o GET e buscar todos os usuários, a gente só tem o nosso usuário 1 aqui, e a gente trabalhou praticamente com os quatro verbos representando aqui um CRUD via HTTP para uma API REST e com a simplicidade de ter levantado essa API via JSON Server, tá bom? Então, esse cara vai ser essencial para a gente trabalhar aqui no Ionic e perceba cada log aqui também, ó, só para a gente concluir aqui, cada log da nossa API que foi utilizado aqui. e é bem simples e vai nos auxiliar bastante a gente entender as requisições vindas do Ionic para a nossa API com JSON Server. Então, esse aqui vai ser o cara, deixa eu só botar aqui para a página do JSON Server, que vai nos auxiliar aqui sendo um back-end para a gente, tanto no nosso projeto, quanto no nosso módulo agora de HTTP, tá bom? Espero que você tenha gostado. qualquer dúvida, não deixe de utilizar os fóruns da plataforma e nos vemos na próxima aula, já vindo aqui e iniciando as nossas requisições com a Ionic. Um forte abraço e nos vemos lá. Até mais.